O meu boi é um rio, um rio de caudalosas artes Ele faz parte de tudo que somos nós E ele vem lá da cordilheira Vem, vem, vem Vem declinando ribeira, ribeirinho e ribeirão E ele vem da cor do infinito Vem, vem, vem Vem balançando bonito a galera e o coração Ai uê, ai uê, ai uara, ai uara Cai e sara, esse anjo tu ira Que a ira se botou no peral do meu rio Ai uê, ai uê, ai uara, ai uara Cai e sara, esse anjo tu ira Que a ira se botou no peral do meu rio Meu rio Amazonas, Amotipitinga, meu rio mar Tuas águas barrentas criaram estiúmulos Do meu coração que me leva a cantar Bringa no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uara Bringa no meu boi, no meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uara O meu boi é um rio Um rio de cantalosas artes Ele faz parte De tudo que somos nós E ele vem lá da cordilheira Vem, vem, vem Vem declinando ribeira Ribeirinho e ribeirão E ele vem da corda infinito Vem, vem, vem Vem balançando bonito A galera e o coração Ai uê, ai uê Ai uara, ai uara Cai e sara, esse anjo tu ira Que a ira se botou no peral do meu rio Ai uê, ai uê Ai uara, ai uara Cai e sara, esse anjo tu ira Que a ira se botou no peral do meu rio Meu rio Amazonas Amor de pitinga Amor de pitinga Meu rio mar Dois águas barrentas Criaram estiúmos Do meu coração Que me leva a cantar Briga no meu boi No meu brilho Ai uê, ai uara Briga no meu boi Do meu boi bumbá Ai uê, ai uê, ai uá